Em todo episódio de crise internacional, o ouro desponta, o ouro sobe e se valoriza muito. A gente pode pensar lá em 2001, no cenário, por exemplo, do ataque às torres gêmeas, lá em 2011, naquele momento em que as economias europeias estavam decretando falência, tensão na Itália, na Espanha, na Grécia, naqueles países. Em 2008 teve a crise subprime, a crise americana. Mais recentemente, quando a gente pôde ver isso? Entre o fim de 2015 e o início de 2016, por exemplo, quando se acreditava que a China poderia entrar em crise, o ouro se valorizou 24,71% em apenas três meses. Do início de 2017 até o fim de 2019, por causa do medo dos efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, além da possibilidade dos Estados Unidos entrarem em uma crise econômica, em uma recessão, o que muitas pessoas acreditam que possa acontecer logo em breve, o ouro se valorizou 86,09%. Ou seja, tu vai poder usar esse conhecimento para sempre, pelo resto da tua vida como investidor. Então, poxa, se já passou e tu não tinha investimento, relaxa, não fica te culpando. Mas todas as próximas crises e pânicos que virem a acontecer, tu vai poder usar isso para lucrar mesmo nos momentos de queda, assim como eu estou lucrando mais de 20% só esse ano com esse investimento. Mesmo com forte queda da Bolsa e mesmo com o surto do Coronavírus. E não só eu, toda a comunidade tem investidores sempre em alta.